Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Agora, agora, chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu avalado, certo? O que significa que a partir de hoje, qualquer questionário de avaliação de Ayurveda na internet, você vai falar, isso não é válido? Sim. No final desse vídeo, isso vai ser uma verdade, certo? Por quê? Porque os questionários, eles colocam coisas de dimensões diferentes no mesmo peso, certo? A gente vai ver, logo em seguida, que existem atributos que são muito mais determinantes na hora de você qualificar qual é a constituição da pessoa, certo? O que o questionário faz? Ele mistura VCRIT com PRACRIT. E aí, a saída que eles procuram é falar o seguinte, ah, mas na sua vida inteira, vê o que você acha que aquilo dali responde melhor. Isso não é suficiente, porque você pode ter nascido desde o momento que você saiu da barriga da sua mãe, bateado. Já encontrei, pelo menos assim, nas 500 pessoas que eu atendi, umas 3 ou 4 que tiveram um processo de gravidez dela, né? No caso assim, ou quando ela estava na barriga da mãe, de um agravamento de vata muito grande, porque o homem, o pai abandonou, ou porque o pai traiu, ou porque a mulher não se sentia segura. Que a constituição básica foi perturbada durante o processo de gravidez. O que isso significa? Calma, espera um pouco. Existe um aspecto fundamental na PRACRIT, que é, vou chamar assim, a PRACRIT I. Ou a PRACRIT 0, que é da fecundação. E essa é aquela que não muda. Essa é a sua PRACRIT. Existe também a sua PRACRIT I, que é a que você aparece nesse mundo, que é depois da gestação. Que é no nascimento. Certo? Desse PRACRIT 0 para o PRACRIT I, teve a gestação. E isso pode fazer com que P0 seja diferente de P1. Só que P1 não é exatamente... P1 não é 그렇죠.